Rádio Comercial, bom feriado, feliz dia de Portugal, campeões europeus de tratar máscaras para o chão, não vacinem-se por favor. Vamos às notícias com a Tânia Paiva, olá Tânia. Também é um atirar de máscaras para o chão, Tânia Paiva. Olá, boa noite, estão expressamente proibidos os arraiais de títulos, a academia vão ter de...